Bom dia, daremos início à 41ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.0032.67.2020.04. Requerimento administrativo interposto pela Energiza SA, com vistas à revisão das metas do programa Mais Luz para a Amazônia, estabelecidas pela Resolução Homologatória 2891-2021 para as distribuidoras Energiza Mato Grosso, Energiza Tocantins e Energiza Rondônia. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 2. Processo 48.500.006192.2022.77. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, C3EG. Em fase do áudio de inflação nº 8.2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 3. Processo 48.500.005.0022.73. Recurso administrativo interposto pela Empresa Paraense de Transmissão de Energia SA, ETEP, em fase do despacho nº 2.387.2022, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão SRT. Diretor Fernando. Item 4. Processo 48.500.001.86.2020.44. Recurso administrativo interposto pela Rio Negro Centrais Elétricas LTDA, em fase do despacho nº 1.867.2022, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. Diretor Giacomo Francisco Baze Almeida. Item 5. Processo 48.500.0021.63.2021.55. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em fase do despacho nº 1.343.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SCMA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Diretor Elvio Neves Guerra não passa parado o sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 6 é o processo 48.500.0049.70.2021.11, pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Eletrificação de Braço do Norte, a CERBRA Norte, em fase da Resolução Homologatória 3.124.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Baze Almeida. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não passa parado o sorteio do item 7, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 7 é o processo 48.500.005.72.2022.06, pedido de reconsideração interposto pela Eólica Serra Gentil do Ouro, S.A., em fase do despacho 2.675.2022. O item 8 é o processo 48.500.0029.05.2018.47. O item 8 é o processo 48.500.0029.05.2018.47. Comprado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG, que cientificou a usina termoelétrica Câmbara S.A. da possibilidade de aplicação da penalidade de revogação do autógrafo da usina termoelétrica Câmbara. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Item 9 Processo 48.500.002. Quase 5.2022.46. Autorização para a campanha Energia Renovável S.A. A CERN Implantar e explorar a central geradora termoelétrica Cedro Diretor Giacomo Item 10 Processo 48.500.005.4.18.2010.8.9. E outros Recomposição do prazo de autorização da central geradoras eólicas Ventos de Tianguá Ventos de Tianguá Norte Vento Formoso Ventos de Parazinho Ventos do Morro do Chapéu Serra de Santana 1 Serra de Santana 2 E Serra de Santana 3 Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Item 11 Processo 48.500.0022.76.2020.70 Alteração de características técnicas da central geradora eólica Ventos de São Ricardo 11 Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Item 12 Processo 48.500.006.1.38.2022.21 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da MEI 7 Energia LTDA das áreas de terra necessárias à implantação da subseção Cuiabá Norte Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Item 13 Processo 48.500.0076.76.2022.33 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil Eletrobaix CGT Eletro Sul Das áreas de terra necessárias à implantação da subseção eólica Cochila Negra Sorteio Sorteio Diretor Giacomo Item 14 Processo 48.500.007.39.2022.12 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil Eletrobras Eletrobras CGT Eletro Sul Das áreas de terra necessárias à implantação da subseção elevadora Cochila Negra 3 do Sorteio Diretor Fernando Item 15 Processo 48.500.007.881.2022.07 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energia Exato Cantinho e Distribuidora de Energia SA Das áreas de terra necessárias à implantação da subseção Gurupi 3 Vamos ao sorteio Diretor Giacomo Item 16 Processo 48.500.007.9.12.2022.11 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia SA Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição subseção Novo Progresso Projeto Tocantinzinho Vamos ao sorteio Diretor Giacomo Item 17 Processo 48.500.007.9.34.2022.81 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição Uruguaiana 5 Uruguaiana 1 Vamos ao sorteio Diretor Giacomo Item 18 Processo 48.500.007.9.88.2022.47 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da Gavião Real Transmissora de Energia LTDA Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição Que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Itacaíunas Cidade Nova e Tupiranga Na subestação Itacaíunas Sorteio Diretor Giacomo Item 19 Processo 48.500.007.9.16.2022.08 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da PEC Energia SA Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Serra da Palmeira Campina Grande 3 Vamos ao sorteio Diretor Giacomo Item 20 Processo 48.500.008.2022.205 Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 12.252.2022 Que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da Morada do Sol 5 Energias Renováveis SA Das áreas de terra necessárias à implantação da linha de transmissão UFV Morada do Sol Subestação Lusiana Vamos ao sorteio Diretor Elvio Item 21 Processo 48.500.0045.07.2022.41 Será distribuído ao diretor relator sorteador anteriormente Diretor Ricardo Lavalato Tini Tendo em vista o achego o oitavo da norma de organização anel nº 18 O item 21 Requerimento administrativo interposto pela OPT-GRA SA Em faixa do despacho 2713-2022 Que negou o provimento ao recurso administrativo deposto pela requerente Em faixa do auto de infração nº 15 de 2022 Emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG Esse então foi o diretor Ricardo Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública Dessa forma declaro encerrada a 41ª sessão de sorteio público ordinário de 2022 Muito obrigado Muito boa semana e cuide-se Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí